Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo. É o seguinte, vamos fazer um teste aqui no marcador de combustível. Como é que se testa aqui do Palio? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Paliozinho 2004, bem novinho, tá? Tá com 170 carqueiradas aí, mas muito novinho. Tá, quilometragem, não é tudo, tá galera? O seguinte, ó, vira a chave, ele fica marcando só reserva. Ó, só reserva e piscando. Vou mostrar pra vocês o procedimento, como é que a gente faz aqui, beleza? Pessoal, então vamos lá. Tanque, banco escamoteado, capa tirada, ferramenta de precisão aqui na mão, vamos fazer o teste. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos saber se o problema tá no sensor, se tem um fio interrompido ou se é o painel. Sensor, fio interrompido do chicote que vai até o painel ou painel. Como que a gente faz? Simular como se estivesse com um sensor novo. Como que é isso? Vou desconectar, sensor tá lá no tanque. Desconectei. Vou colocar essa ferramenta, a década resistiva, no lugar, nos dois pinos, ali tem quatro fios. Dois de alimentação da bomba e dois do sensor. Aí nós vamos fazer o teste aqui de resistência. Um sensor desse trabalha numa média com a resistência de 40 ohms pra tanque cheio. Vocês viram que ele não tava marcando nada, então eu vou zerar aqui ó, tava ali 148. Tanque cheio. É, eu falei uma média de 40 né? Vou colocar uma média de 40 aqui pra tanque cheio. Tá? Agora vamos virar a chave aqui ó. Se marcar cheio ali, tá tudo correto de lá até aqui. Então vamos lá. Ó, viu que o ponteiro já marcou? O som vai ligar ali, pessoal. Marcou full. Deixa eu só desligar essa rádio aqui. Ó, marcou cheio. Então a gente já sabe que tá funcionando o painel perfeitamente. Vamos fazer mais um teste, Clayton? Vamos ver se esse tanque marca na metade. Bom, é mais ou menos uma resistência aqui. Quanto menor a resistência, mais volume de combustível. Então vamos colocar aqui mais ou menos uns 145. Eu não sei a resistência correta desse carro não, galera. 148. 149. Deve ser uns 300 pra tanque vazio. 149. Mais ou menos aqui de ohms. Vamos ver se vai dar ali próximo de meio tanque. Não precisa ser exato não. A gente só quer saber se vai tá marcando ali. Beleza? Ó, quase que eu acertei. Então, o que que acontece nesse teste, pessoal? E pra marcar a reserva, a gente coloca aqui 30 ohms. Mas aí a reserva, você já vê que já tá marcando ali. Vocês podem até pensar que tá enganado. Que é um erro. Então, vocês entenderam aqui? Essa ferramenta, se não tivesse marcado nada, o que que você poderia fazer? Colocar ela direta, linda, nos pinos do painel. Colocar aí você isolaria o chicote daqui até lá e já faria o teste. Beleza? Vamos trocar o marcador aqui. Vamos colocar no carro. Mostra pra vocês. Pessoal, é o seguinte. Mostra pra vocês aí, ó. Mais uma falha de ignição. Olha aqui. Não acende luz da injeção. Ó, foi eu falar que não acende. Ela começou a piscar aí, ó. Olha aí. Vamos lá. Seguinte. Vou voltar aqui pro carro. No último vídeo, pessoal. No último vídeo que eu coloquei sobre a falha de ignição no Corolla, eu falei sobre o contador de falhas que ajuda demais no auxílio de diagnóstico. Você não precisar de usar o psiloscópio, isso é muito mais rápido. É isso aqui que eu falei, ó. Você entra aqui no modo contínuo e aqui tem o contador de falhas, ó. Esse carro tá registrando um erro no quarto cilindro. Aí você vem aqui no contador de falhas daquele cilindro. Olha aqui. Trinta e sete falhas. Então o que a gente vai fazer? Por isso que eu nem mostrei os códigos. Mas tá dando um código no quarto cilindro. Então o que a gente faz aqui, ó. Vou marcar essa bobina aqui. Vou até fazer um X nela aqui, ó. Fiz um V. Do quarto cilindro. Vou passar ela pro terceiro. Vamos ver se o contador de falhas agora vai registrar falha no terceiro. Olha lá. Só que deu algo a mais, ó. Deu falha no terceiro cilindro, foi o que a gente inverteu. E deu no quarto. Só que teve uma coisa que aconteceu também. Deu uma piscada aqui, ó. No segundo cilindro, teve uma hora que deu uma piscada. Vou mostrar pra vocês um negócio que aconteceu nesse carro aqui. A gente pegou de imediato. Vou mostrar pra vocês e agora, ó. Aqui não tá aparecendo não no segundo cilindro. Mas ela deu uma falha aqui também. Vou tirar as bobinas e mostrar pra vocês. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ó. Tirei na sequência. Olha, mas deixei a terceira, que é a problemática lá que tava cruzando no quarto, marcada na mesma posição. Agora vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui foi um caso à parte de ter que trocar todas as bobinas. Mesmo que uma delas não registra falha. A gente percebeu que quando eu fui fazer o teste, peguei a terceira e passei pra cá, essa daqui deu uma piscada de falha. Falei, pô, deixa eu olhar essa bobina. Olha aí. Olha que é ferrugem de água. Entrou água aqui. Tem água aqui, ó. Tá vendo a bobina? Ó. A bobina. Não sei se vocês vão conseguir perceber, ó. Tá vendo isso aqui, ó. É uma rachadura. Ó lá. A bobina rachou aqui. Então, essa aqui já era. Tá? Essa daqui tá cheia d'água. Ó. O suor de água. Tá vendo? E olha o tamanho da rachadura que tá nela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Eu vou desfocar aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar melhor pra vocês. Aqui não. Tem uma até maior aqui, ó. Essa daqui tá muito maior. Olha, ó. Rachou aqui a bobina, tá? Essa daqui que é a que a gente marcou, também tá com a rachadura aqui, ó. Ó. E é essa que tava registrando a falha, primeiramente. Tá? Rachada. Essa daqui também. Tá? Essa foi a única. Essa aqui. A única que não registrou, na verdade, foi essa daqui, ó. Essa daqui foi a única que não registrou. Que essa tava nessa sequência, originalmente, ó. Um, dois, três e quatro. Essa eu inverti. Dei um sinalzinho nessa daqui. Aí eu fui invertir com essa daqui, ó. Invertir com essa. Olha lá. Mais outra parte de fuga aqui, ó. Então aqui, pessoal. Tirar as velas pra avaliar. Se eu ver marca nas velas, eu mostro pra vocês. Mas a fuga tava dando no bloco. Não na vela. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Montado aqui, tá? A gente vai dar uma lavada aqui. Vai vir essa guarnição aqui, nova. Só pra eu continuar o vídeo aqui. Agora, um negócio muito importante. Algumas marcas fornecem pra gente, ó. Eu uso muito DS aqui. No último vídeo, eu postei sobre qualidade de peça. E vou falar o seguinte. DS eu uso, mas... Falar se é ruim ou se é bom. É a que eu uso e tenho menos problema. Você quer usar um negócio top de linha. Top mesmo é a Bosch. Por quê? A Bosch, ela é original. Como a DS não é original, eu não posso passar ela à frente da Bosch. Mas aqui, vocês lembram que eu falei ali que eu coloquei 40 de resistência? Ó, você vê que ela já vem falando aqui, ó. Resist... Cadê? Ó. Tanque cheio. 63 ondas. Tanque vazio. 369. Então depois nós vamos fazer esse teste lá pra poder ver. Nós vamos colocar... Nem precisa. 63, 369. Então já vem falando resistência. Tanque cheio e tanque vazio. E se você dividir aqui, ó. 3,63 por 2. A metade do resultado aqui vai dar tanque vazio. Tranquilo? Então, vocês vão esperar chegar. Colocar lá e eu mostro pra vocês. Vai ficar top de linha. Pessoal, então vamos lá. Montado aqui, ó. Eu não sei se eu mostrei a quantidade que tava no tanque. Tava quase tudo cheio aqui. Olha lá como é que ficou. Ah. 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 Praticamente lotado. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Ferramenta se agiliza. Fica tudo mais rápido e mais preciso. Bora montar aqui agora. E aqui tá encerrado. Pessoal, então vamos lá. Só pra caráter de vocês verem o antes e o depois. Tá aí, ó. Quatro bobinas. Uma, duas, três, quatro. NGK. Top de linha. Vai sair essas bagaceiras, que as bichas parecem até mais grossas ainda. E vai entrar NGK. Pra vocês verem o antes e o depois aí. Olha aí. Funcionando liso. Sereno. Quatro bobinas zeradas. Vamos lá no carro ali pra gente ver agora. Luz da injeção já apagada. Show de bola. E olha lá. Contado de falhas. Zerado de falhas. Ar-condicionado ligado. Zero. Nenhuma falha. Fechou? Só tirar minha lâmpada aqui. Pessoal, até isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver se a gente consegue, na sequência aí, colocar bastante bicho. Que serviço. Não para não. Olha aí. A gente pegando, pegando ali agora. Agora já são cinco horas. A gente vai partir pra tirar esse cabeçote aqui. Pra tirar esse cabeçote. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem mais, bastante serviço e bastante vídeo pela frente. Valeu!